E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal do Léo da Caixa Misteriosa, Zezé. Seguinte, hoje eu vou fazer uma caixa misteriosa, mano, junto com os meus amigos, e de verdade mesmo, rapaziada do céu. De verdade ou não? Essa caixa misteriosa. Tá misteriosa demais. Mano, essa caixa aqui, tem um prêmio top. Normalmente, tira o óculos pra gente ver se tá na verdade, é nada, tem não. Mano, de verdade, caixa misteriosa como que funciona? Um estrela, Renato. Mas serve pra todo mundo. Mano, serve pra todo mundo, o que tem nessa caixa misteriosa serve pra todos. Já que foi top mesmo, vamos começar com mil pesos. Tá louco? Mil pesos. Não, deixa eu explicar como que funciona. Se você caiu nesse vídeo para que elas não sabem como funciona a caixa misteriosa aqui no meu canal, é o seguinte, eu compro alguma coisa aleatória na rua, fora daqui, tá ligado? E aí eu coloco dentro de uma caixa misteriosa, ninguém aqui sabe o que tem dentro dessa caixa, e eu começo um leilão. Começo com 10 reais valendo essa caixa agora. Quem paga 20, quem paga 20 já tá levando a caixa. Mano, pode ter um prêmio muito top aqui dentro, ou pode ser um prêmio ruim, tá ligado? A última vez eu fiz com duas caixas misteriosas, e aconteceu isso aí, ó. Vamos abrir, vamos ver quem ganhou e quem se ferrou. Quem se ferrou, alguém ganhou. Alguém ganhou e quem se ferrou aqui, meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Ai meu Deus, cuidado, cuidado. Vamos ver quem ganhou. Meu Deus. Tem uma caixa, Zé? Onde cada vez, Zé? Tem um tudo, Zé. Tem uma caixa. NOOOOOO! 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 Tinha uma caixa que tinha um iPhone, que minha mãe ganhou, e tinha uma caixa que era, mano, era um dia de ursinho, né? Deixa a gente segurar o peso, pode ser? Pode, pode. Ó, vamos começar então o lance, deixa a caixa misteriosa. Mano, pra todo mundo participar, valendo 5 reais a caixa misteriosa, tá vendo? Ah, tá pequenininho! Mano, 5 reais a caixa misteriosa! Cês acha, mano, cês acha que tem tipo, a caixa é um prêmio bom, a caixa é um prêmio ruim? Deixa eu segurar a caixa. Eu quero segurar o prêmio. Mas todo mundo tinha que segurar antes. Aí, todo mundo, então vai, todo mundo pega a caixa. Segura e dá um lance, vai, segura e dá um lance. Mano, não, deixa o povo segurar a caixa. Ó, cobre aí, vamos fazer um combinado, pra gente não ser peso. 10 em 10. Não, de 1 e 1 real. Ah, não. Ô gente, qual a cor, tô pobre? 10 em 10. 10 reais, eu pago 50 reais. Não, não, peraí. Eu pago na caixa da minha. 10 reais. Eu quero ganhar dinheiro com a minha caixa misteriosa aqui. 250 mil. Vamos para a minha caixa. Ext�� permanent. É disso que tava um a pra lá. É disso que eu tava um a pra lá, mas viesse pau quebrar! É verdade? 260! 260! 260! 260! 290! Vai, galera! 310! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! 310! 320 sai daqui! Irmão! Eu vou fazer propaganda nessa caixa! Essa caixa! 321! 321! 321! 321! 321! Não, não! Não, não! Tô brincando! 350! 350! 350! 355! 355! Ah, o pessoal até baixou! Ah, eu não sei! Tem que baixar! Tem que pagar! Tem que pagar! Tem que fazer o Pix na hora! Porque, mano! Esse prêmio, mano! É incrível! É incrível! Que tal? Que tal? Caralho, né? Que tal? Que tal? Que tal? Gui! É o Gui! Pega pra ele! O Gui tá pagando! É o Gui tá pagando! É o Gui tá pagando! Laranja! Laranjão! Laranja! Cês não tão botando o pé no meu prêmio, né? Eu nunca fiz isso! Não, não, não! Mas esse prêmio vale mais de mil reais! Eu garanto! Não, eu não garanto você não! Eu tô falando! O vídeo é meu! Tem mais de 15 reais! Tem mais de 10, então! Tem mais de mil reais! Sai daqui, ó! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! 600! 600! 600! Viado! Eu te mato! O Léo fez uma tática tão boa, desgraçado! Quanto? 600! 2 e 1, 600! Tiago Reis! 2 e 2! 610! Pera, pera, pera! 610! Tá pensando ou não? Eu achei o terrível! 630 reais! Em dinheiro! 630 reais! Em dinheiro! Vai buscar o dinheiro desgramado! É igual no baralho ali! É verdade! Tem mais de mil reais aqui dentro da caixa! Em produtos imperdíveis! É verdade! Pega tudo! Pega tudo! Pega tudo, coach! Mano! De verdade, mano! Eu sou o dono ainda! Dono da caixa aqui, lobby! 630! Por 630 reais! Tá levando uma caixa misteriosa preta! Vixe! É meu! É meu! É meu! 630! Parabéns, mano! 630! Dole uma! Deixa eu ver! Calma aí! Você tá querendo fechar muito rápido esse acordo! Seiscentos e cinquenta! Não! Não, não aumenta mais, mano! Seiscentos e sessenta! Daniel! Seiscentos e sessenta! Seiscentos e sessenta! Pega o dinheiro lá, coxa! Por que que você tá fazendo essa risada tanto? Não! Não dá a caixa, né? Já já! Tá lucrando, hein! Quietinho! Ai, olha o Thiago fuçando! Não! 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 Seiscentos e sessenta! Gui nobre tá dando setecentos na caixa! Peraí, Léo! Pega a gente fazer uma prova que vale mais de mil reais! Dá uma pista! Dá uma pista, mano! Mano! Eu já falei! Eu não tô mentindo! Vale mais de mil reais se tá dentro da caixa! Ah, mano! Ele tá piscando! Pera, pera, pera! Opa! Gota de dinheiro aqui na caixa! Tá no Rio, Léo! Opa! Sem, Léo! Opa! Sessenta e dez! Sessenta e dez! Sessenta e dez! Sessenta e dez! Duzentos, trezentos... Então se passar de mil não vai valer! Vale mil! Sessenta e centos e cinquenta reais! É tudo que eu tenho! Sessenta e cinquenta? Eu não aumento mais disso! Eu não aumento mais disso! Acabou a patroa dela? Eu acho que não, né? Hã? Então tem! Sessenta e cinquenta! Tá com a patroa aqui! Pode juntar! Junta de dois aí! Eu quero dinheiro no meu bolso! Quanto quer conjuntar já? Mano, tá setecentos e cinquenta reais no meu bolso! O Gui! Sessenta e cinquenta! Peraí, peraí! Peraí! Gui e Iti! Quer fazer um acordo entre nós quatro? Eu tô comprando a casa... Não, caralho! Não, não! Faz isso aí não! Por que que vale isso aí? Peraí, peraí! Peraí, peraí! Segura! Nossa, ele é do céu, cara! Agora eu tô sem! É bom, é bom! Oito cento e vinte! Oito cento e vinte! Cicuenta, ano e cinquenta, velho! Oito cento e vinte! Eu ainda tenho a Fiorita Alemano! E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vendo por cento e trinta depois de você! Ufa! Você tá com quanto? Oito cento e trinta! E aí, Thiago? E aí, Thiago? Oito cento e trinta, ele falou! Não! Ah, eu vou me arrepender disso! Chegou o Rish, mano! Ah, vai! Renato! De Leilão vai ser dele! Não! 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 O que que é? Não! Ei! Calma aí! Calma aí! Tem duas perguntas pra fazer! É sobre o que é essa caixa misteriosa? Mistério! Ah, não! Segundo! Vocês não filmou minha moto ali não, né? Caralho! Não! Por favor, editor! Se pegou, desfoca! Porque alguém deixou uma capa ali... Não! Não! A moto não tava! Ah, ela sumiu! Não tava! Então tá bom! Só desfoca! Tá bom! 850? É! 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 900! 900! 900! 900! 900 no dinheiro! 900 no dinheiro! 900 no dinheiro! É mais de mil! 6 para! 6 para! Parece que eu comecei meu vídeo na prendas mortes! 920! Eee! É! Eu vou passar... Eu vou... Então, eu vou passar... Mano, vai ser um WD! Certo... É, bom, eu não to metido... É isso aqui, hein... É? É isso que é isso aqui, cara! 950, eu vou deixar o clique agora. 950, eu vou deixar de passar. Ah não, eu quero pegar. Se vai em Mike 1000 já não tá valendo. 950 que nobre, dois e uma? Dole duas? Ai meu Deus. Pera, pera. Pera, pera. 900 e... O que que é isso do dia? Vamos contar, vamos contar. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, R$950,00 na conta do Billy Léo Eu tô com medo de ganhar Antes do Gui abrir essa caia Esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze Chama rapaziada mano Hoje eu tô aqui no site da Blaze com vocês Pra mostrar como que joga Então se você sempre quis jogar na Blaze e não sabe como funciona Hoje eu vou te ensinar e vou te mostrar Seguinte mano, primeiramente você tem que ser maior de 18 anos Jogar com responsabilidade Clicar nesse primeiro link na descrição do vídeo E vem comigo mano, vai fazer o seu cadastro Tudo bonitinho E eu vou falar uma coisa pra você Você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000,00 E R$40.000,00 rodadas grátis Usando esse código aqui Léo2022 Usou esse código, fez o cadastro É o seu primeiro depósito Você vai ganhar com certeza o seu bônus Demorou Zezé? Então vem comigo mano, já tô aqui no site da Blaze Tô com R$12.000,00 na minha banca E mano, pra você fazer o seu depósito também É só clicar aqui ó Clicou aqui em depositar O depósito é pelo Pix Já cai direto na sua banca Pra você já começar a jogar e se divertir Mano, depósito mínimo é de R$20,00, fechou? E mano, se você quiser colocar mais dinheiro pra jogar mais Pode colocar também Esses R$12.000,00 que vocês tão vendo aqui ó Foi ganhado papai Vamos embora Mano, é o seguinte É... Hoje eu vou de Crash 1 Crash 1... O Crash 1 tá pagando hoje Mano, aqui na quantia Vou colocar R$1000,00 Vamos ver como que tá o jogo hoje Pra você que nunca jogou Crash 1 Mano, basicamente Esse gráfico vai subindo E vai multiplicando o seu dinheiro Que você colocou na quantia aqui ó Tá vendo? Esse dinheiro aqui Na hora que tiver subindo o gráfico Você pode retirar ele Mas tem que ser antes do jogo crashar Senão você perde Vocês vão entender Eu tô aqui na fila de espera Porque já tava jogando um jogo aqui Bom, acabou essa rodada Agora já vou entrar nessa Boa, 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 boa Começou Começou, começou, Zezé Vambora, vambora Começou aqui subindo o gráfico Quanto mais sobe aqui ó Olha meu dinheiro subindo Mais multiplica minha grana, Zezé Bora, bora, bora Mano, ganhei 2x Top demais Tô com R$2150,00 E mano, é basicamente isso Você tem que retirar o seu dinheiro Antes do jogo crashar Tá vendo que ele tá continuando ainda? É porque eu não fui ganancioso É porque eu quis, mano 2x, mano Deu R$2.000,00 Já tá bom pra mim Então eu tirei Mas mano, dá pra você esperar Subir até lá em cima Só que você tem o risco De perder também, entendeu? Então mano, joga com o pé no chão Tá ligado? Joga, mano Pra se divertir Pra ganhar aquela grana Mas mano Não precisa exagerar também Tá ligado? Então bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Ó, se eu quiser no 1.5 por exemplo Parar, já deu bom pra mim Mano, eu paro ó Parei Parei no 1.8 Tá ligado? Ganhei R$1.810 Então não precisa esperar chegar muito Porque vai que você perde Tá ligado? Então cada um usa a estratégia que quiser A minha estratégia, meu parceiro É ganhar bastante grana De pouquinho em pouquinho Só que depois eu pego toda essa grana E aí eu coloco tudo de uma vez E deixo até 2x Aí se eu perder Eu perdi a grana que eu ganhei E se eu ganhar Eu ganho o dobro Daí eu racho Tá ligado? Daí eu estouro no norte Basicamente eu uso essa estratégia Mas cada um usa a sua Tá ligado? Se você quiser jogar do seu jeito De pouquinho em pouquinho Você também pode Tipo, tem gente que coloca Bastante grana E tira, tipo Sempre no 1.5 Ou no 1.8 Não espera chegar no 2 É, eu sei Gostei de chegar no 2 Tirei Chama, papai Mano, que eu só estou levando Eu só estou levando Eu estou perdendo uma, hein Estou falando com vocês E não estou perdendo uma Já estou com R$15.900 Na minha banca E agora o bagulho vai começar a melhorar Eu vou deixar agora Subir mais de 2x, gente Nem que eu perca Essa é a parte que agora Eu vou arriscar um pouquinho mais Então bora Bora, 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 bora Subir, bora, subir Bora, sobe, sobe, sobe Gráfico Sobe, gráfico Sobe, 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 sobe mais Vai, para 3 Para 3 Bora, bora Bora ganhar dinheiro Bora ganhar dinheiro Isso, isso Bora, 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 bora Mano, eu vou deixar mais Eu vou deixar mais Eu vou deixar mais Eu vou deixar mais Vai, vai, vai Vai que está subindo rápido Vai que está subindo rápido Quanto mais rápido sobe melhor Mano, no 5 eu tiro No 5 eu tiro No 5 eu tiro Tirei Nossa, tirei na hora certa, mano O que eu achou depois? 5.120 Mano, 20 mil Já tô na minha banca Coloquei mil na quantia Nossa, ah, perdi Ai, mas tá bom, Zezé Nossa senhora, muito bom Muito bom demais Cê tá doido? Bom, 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 bom Muito bom Cê tá doido? Eu vou tirar no 1.8 esse aqui Tem que se dar uma respirada 1.8 eu tiro Ah, eu tirei antes Ah, tá bom, 1 ponto Muito bom, Zezé Tô com 19.851 na minha banca Comecei com 12.000, vocês viram, né? Mano, então Basicamente a lógica que eu uso é essa aqui no meu jogo Mano, eu vou ganhando E o dinheiro que eu ganho eu arrisco, tá ligado? Porque se eu perder eu não vou perder do meu dinheiro Então eu tento, tipo, dobrar minha banca com o dinheiro do jogo Basicamente é isso Já ganhei mais uma de novo Mano, 2.320 Tô com 21.000 na minha banca E mano, cê tá doido, pai? Tô muito bom hoje aqui na Blaze E agora eu vou jogar com vocês o Miners, mano O Miners eu gosto muito de jogar Vou jogar de 2.000 aqui Mano, quantas minas? Eu acho que eu vou deixar... Vou deixar 3 2.000? É, eu vou deixar... Eu vou deixar 4 mesmo Como que funciona o Miners aqui, rapaziada? Por debaixo dessas quadradinhas aqui Tá repleto de diamante, tá ligado? Aqui tá tudo diamante Só que tem 4 minas Porque eu coloquei 4 minas aqui, ó Então quanto eu for achando os diamante aqui Eu vou multiplicando a minha grana Que eu coloquei na quantia Só que se eu pegar uma bomba Pum Eu estouro e perco tudo, tá ligado? Que eu coloquei Então eu não posso achar a bomba Eu tenho que só achar os diamantes Fechou? É como se fosse um campo minado isso aqui É um campo minado, né? Bora Opa, achei 1 Ó, já tô com 2.222 2 3 4 Mas tá bom Eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar Muito bom, muito bom Vai, mais uma 1 2 Perdi Mas tá bom 1 2 Tô com medo 3 Mano, será que tá aqui? Ah, vou ficar aqui Ai, meu Deus do céu, acertei Mano, já tá com 4 Mano, será que eu risco mais? 5 Mano, eu já tô com 4.800 Tá bom Só mais uma 6 Meu Deus do céu Se eu pegar mais uma Eu acho que eu vou pra 8.000 Ai, só mais uma, mano Põe uma Ai, meu Deus do céu 7 2.700 Mano Aonde que será que tá Bombo, mano Não quero clicar nela Será que aqui é? Mano, aqui não é Aqui é impossível, tá Viu? 9.900 Mano, tá bom Tá bom Tá bom O coração de vocês também tá agoniado? Tá tipo assim Para, pelo amor de Deus, tá? Tá assim? É, o meu também Então vou retirar o meu dinheiro aqui, ó Mano Tô com 29.000 Na minha banca E é isso, Zezé Esse aqui é o Mines da Blaze Mano, muito, muito, muito Top, de verdade mesmo E agora pra mim sacar esse dinheiro, ó Só clicar nesse bonequinho Pra vocês também, né? Clicar Aqui em sacar Usou esse mesmo Pix Já vai cair direto na sua conta Que você fez o cadastro Tudo bonitinho E é isso, Zezé E mano, lembrando vocês também Que tem um suporte 24 horas por dia 7 dias e semanas Aqui dentro da Blaze, mano Se você tiver alguma dúvida De como sacar Um jogo Depósito Mano, qualquer coisa Qualquer coisa Sei lá Você quer jogar algum jogo Aqui na Blaze Não sabe como jogar Não expliquei aqui Mano, fala com o suporte da Blaze Que é 24 horas por dia Demorou? É isso, Zezé Depois que você sacar É só ser feliz Chama Clica no primeiro link E partiu jogar Ah, brata Gui, meus parabéns Você fez um ótimo negócio Abre a sua caixa Por favor, irmã Que seja algo bom Por favor Eu acho Décimo, terceiro Não dá R$150 Não faltou Não faltou Eu acho que é bom Olha lá Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso, Gui Olha isso, Gui Chacou 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 Eu ganhei Olha a cara dos coxas É pra você Não deixa mais aumentar mais Você ganhou alto Era o prêmio mais caro Ele olhou do Renato Acho que é o Eu aumento a bosta Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que eu ganhei essa parada O Léo viu o quanto que eu Eu vi o Léo Ele comprou um ali Eu falei, Léo Eu comprei dois Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado, mano E o que falou assim Mano, você não quer vender o seu pra mim? Eu imaginei que fosse isso Fale isso Eu queria comprar o do Léo, mano Pagou muito barato Muito barato Segura aqui, Léo Segura aqui Mano, vale cinco mil reais Cinco mil reais esse fone Olha, mano, na moral Você tá doido Lindo que eu tô com ideia Olha aí, gente Olha que coisa linda, mano Olha isso, mano Olha isso, gente Dá pra procurar o preço aqui agora Que bagulho lindo Ah Não, Ti Vem cá Bota Eu vou colocar em você Não, eu vou Olha o som A bola com o som Caralho Cara, é bom, mano Léo Já tá Quatro mil Cadê? Cê tá doido Olha na internet Olha na internet aqui, rapaziada Vi, rapaziada Foi a primeira vez que eu paguei uma caixa misteriosa Quatro mil Duzentos e oitenta no Mercado Livre Mano Mano, eu ia comprar Não sei o que foi prêmio Porque ele vai usar bastante Ele usa bastante Eu vou usar muito Parabéns Eu ia dar mais Ai, eu tô feliz demais Eu não tô me comportando Ainda bem que ninguém foi aumentando Ainda bem que ninguém foi aumentando, aumentando, aumentando Sobiu Mano, eu ia... Mano, legal Eu ia aumentar Uma caixa misteriosa patrocinada pela Blaze Tem prêmio bom Ah, eu ia até mil Eu não ia pagar mais de mil Eu achei esquisito porque quando deu seis centros ele queria parar O Léo sentia nele Ele queria... Aí senão o povo nem ia ter fim, né? Mas, mano, a Blaze já pagou o prêmio pra nós Eu só tentei recuperar um pouquinho da minha grana, tá ligado? Recuperei Mano Eu vou fazer mais caixa misteriosa Só que aí Mano, o seu prêmio foi o mais caro até hoje Não, não sabe o que vai acontecer Ninguém fez um prêmio mais caro até hoje Chega aqui, todo mundo dá lanche mil O dia que o funcionário for dar um lanche mil e pouco Vai ser uma caneta Bic É Aí, ó Sem pagamento, sem décimo, sem nada É Sem tona graxa a ver Ó Eu falei que valia mais de mil reais Ninguém acreditou em mim, né? Tá vendo como os amigos ganham? Mais de mil reais é muito maior Caralho, viado Nervoso, estão escutando muito melhor É? Ele tem super audição Acho que ele aumenta, após Ele abafa ou ele aumenta Papai, vamos ver esse fone aqui Porque nem eu abri o meu fone aí Vamos fazer um box desse fone Diabo Olha isso aqui Gente, é um fone original da Apple, tá ligado? Chama Aipo Max? AirPod Max? AirPod Max? Max Já pegamos por quentão, velho Já pegamos por quentão, velho? Já pegamos por quentão, velho? Já pegamos por quentão, velho? Já pegamos por quentão, mano Mano Tá vendo? Vamos fazer investimento Vamos abrir aqui Mano Vendo essa bolsinha? Vendo essa bolsinha Vendo esses parados aqui É que na hora da emoção a gente saiu abrindo tudo A capinha aqui ele fica Deixa vocês virem aqui, ó Nossa, mano Nossa Ah, ele veio algumas coisas aqui, Léo Que que é? Carregador Ah, veio o carregador Uou Que ideia Você comprou um desse, você não comprou? Comprei, comprei dois Cara, eu fiquei pensando que era um negócio desse Falei assim, mas não é possível Ele não vai colocar um dele E não vai ser um desse, mano Vai ser um do outro Olha o meu aqui, galera Vai ser um do outro Caralho Você é preto? Ó Azul Bonito Eu comprei dois, né? Você é azul? Nossa Aí eu vi esse que você comprou Cadê? Ele falou assim, não, não tem, mano Você vai ter sexta-feira Que eu vendi uns dois Eu vendi uns dois Ele falou, eu vendi uns dois Eu falei, caralda, eu comprou um Quem que foi o filho da c**** que comprou? Descobri Foi eu, eu comprei o desse Eu falei assim, eu não ia colocar o dele Mas eu estava querendo vender muito barato Eu falei, não, não é um desse, mano Senão ia dar mil e pouco também Mas... Suzeque Tomou torre Suzeque Mano, você comprou um artefato de 5 mil reais por 950 Uma pechincha Gostou? De grátis? Deixa eu dar uma pistoria, não sei o que Não, usa ele, um pouquinho Qual ele é o que faz? Não sei É um sutiãzinho Isso, isso De verdade Ó, a tática de levar assim Eu não gostei porque eu acho que no próximo Eu vou de cabeça no bagulho e vai ser um tijolo Vai ser a toalha De cabeça no bagulho Não, o prêmio mais caro Mas é hoje que foi dado foi isso Mas é um fone já sabe a LESC Mano, agora eu tenho três fones pra fazer Ele aumenta? Pra distribuir pra galera Três É um minuto, né? Aumenta, ó Ele aumenta Ele é bonito, né? Caro, caro pra caramba Caro, caro Mas não colocou o símbolo da Apple aqui, né? É, do ladinho, né? Poderia ter um pouco É que a Apple é assim Não precisa se amostrar Se amostradinha? É só você olhar Você já sabe que é um produto da Apple Ah, porra, viado O Apple é bom mesmo, hein? É, muito top Eu quero ouvir uma música É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo, mano Lembrou, é que deu É E parabéns, né? Graças a Deus Eu tenho todos na cara dele aqui Tô muito feliz Eu queria muito essa parada Muito E eu consegui, mano Fechou? É isso Valeu, falou aí Hum, gostou